E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Danilo Olhe, e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada 2 do Capitulo 5 aqui no Fortnite Mobile. Dicas, melhores loadouts, locais de drop, desempenho e muito mais. Se gostou dessa ideia de vídeo, não esquece de deixar o like e se puder, use o code Danilo Olhe na loja de itens para a compra do novo passo de batalha. Essa época é bastante importante para os criadores de conteúdo, então não esqueçam de apoiar alguém. E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam. Dicas com a asa. Primeiramente vou mostrar algumas utilidades desse novo item da asa. Particularmente gostei bastante dele e tem várias utilidades para serem exploradas só com esse item. Primeira dica, use sempre esse item da asa quando você for tomar algum dano de queda. Só de você estar com esse item na mão, você não toma dano de queda. Segunda dica, sempre que você estiver dando disparada e pulando para rotacionar, ao invés de correr e pular sem a asa na mão, dê a disparada e o pulo com essa asa na mão que você percorre uma distância sutilmente mais longa. É um detalhe pequeno, mas pode fazer diferença. Terceira dica, uma forma de você entrar numa box com esse item é construir duas paredes em um cone ou um piso em cima da box, pular, apertar o botão de atirar e logo em seguida o botão de habilidade secundária, esse botão aqui. Dessa forma você pode entrar na box e surpreender seu inimigo. Mesma ideia serve para quando você estiver duas box abaixo do seu adversário. Você posiciona um piso e uma rampa dessa forma, clicando seu botão de atirar e logo imediatamente o botão de habilidade secundária. Dessa forma você pode derrubar o seu adversário e encaixar um tiro. Quarta dica, é uma opção mais segura para não entrar numa box, onde você constrói uma rampa invertida na frente da box do seu inimigo, pula, aperta o botão de habilidade secundária e pode estar surpreendendo seu adversário, roubando a parede e encaixando um tiro. Eu sei que ainda tem locais não explorados no meu mapa, mas dessa temporada temos dois novos biomas, com cada um dois locais nomeados. No canto inferior direito temos o Fórum da Fúria e o Monte Olímpico. E no canto superior esquerdo do mapa temos o Portão Pavoroso e o Mundo Inferior. Cada um desses locais vai ter um medalhão que lhe considera habilidades diferentes. Os medalhões não vão mais regenerar seu escudo como antes. Ah, e mais uma coisa, eles agora estão sendo chamados de Aspectos ao invés de medalhão. E é por meio dessa estátua que você consegue desafiar os chefões e conseguir os medalhões ou Aspectos. Como vocês podem ver, demora um pouco para vocês matarem os bots e o chefão, então toma cuidado que com certeza vai aparecer alguém para te marotar. Só uma pergunta rápida. Pessoal, o que vocês estão achando dessa nova temporada? Estão gostando? Acha que está deixando a desejar? Está muito boa? Deixa aqui seu comentário para a gente conversar depois. O medalhão do Hades tem a habilidade de recuperar 50 de vida por eliminação, o famoso sifão, além de dropar uma submetralhadora que achei bem forte, dando muitos tiros por segundo e tendo a estabilidade boa da mira. O medalhão do Zeus aumenta a velocidade ao correr e te dá um pulo mais alto, além de dropar uma sniper de 7 tiros que parecem uma DMR. Particularmente achei ela meio fraca porque atira devagar e não dá tanto dano assim. O medalhão do Ares aumenta um pouco o dano se você estiver com armas, com mira, além de dropar um rifle muito forte, que tem muita bala no pente e dá muito dano. Na minha opinião, é a arma mítica mais forte. E o último medalhão do Cerbero dá aquele dash do ponto zero, onde você sai teletransportando. Além de dropar um espingarda que parece uma nova tática, ela tem só 3 tiros, mas recarrega rápido e dá um dano considerável. Sobre desempenho, toda virada de temporada ou capítulo é comum ter uma queda na consistência de FPS, principalmente aqui no mobile. Mas nessa temporada em questão, acho que é um problema em geral. Tem muita gente com PC bom, aparelho bom, console. E a gente aqui no mobile reclamando do desempenho. Creio que isso vai melhorar com o passado da temporada, mas na minha experiência em particular, depois de 2 ou 3 partidas, meu desempenho já estava voltando ao normal. Agora eu vou falar os melhores loadouts para quem joga o Fortnite mobile. Sobre espingarda, a shotgun da temporada passada ainda continua sendo a mais forte para quem é mobile, porque é só literalmente segurar o dedo e colar no seu inimigo, para eliminar. E em segundo lugar vem essa shotgun nova. Parece uma tática que tem 3 tiros, mas recarrega rápido e tem uma frequência de tiro por segundo boa. Sobre SMG, essa SMG nova na minha opinião é a melhor para quem é mobile. Parece que tem assistência de mira mais forte, está pegando mais, está grudando mais. E a estabilidade dela está boa aqui no mobile. E em segundo lugar, SMG de rajada da temporada passada. Sobre rifle, esse rifle novo na minha opinião está muito bom também. Melhor que o rifle antigo da season passada, que parecia um AK, esqueci o nome agora. Sobre sniper, a sniper da temporada passada ainda continua sendo a melhor opção. Essa DMR nova, na minha opinião, parece ser uma arma inútil que ninguém vai querer levar. E sobre cura, a cura do splash e o mini, na minha opinião eu vejo como com curas rápidas e eficientes vão ser as melhores opções. Além de você reservar um slot para o novo item da asa, o raio de Zeus. Mas é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais novidades, a gente vai postando aí com o decorrer da temporada, ela só está começando. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e informações desse vídeo. Se vocês puderem retribuir de alguma forma, é de graça, não custa nada para vocês. Seja deixando like, se inscrevendo no canal. Ou me apoiando na loja de itens com o code Danilo Olli, na compra do novo passo de batalha. Para quem tiver alguma condição e puder fazer uma doação solidária, na forma de apoio, vocês também podem enviar um pix nessa chave de e-mail, ou até deixando um valeu aqui no vídeo com algum valor de doação, e deixando um comentário para eu ler depois. Mas é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON